Nesse vídeo, vemos como você pode fazer uma simples, mais eficiente armadilha para capturar rato. Para isso, você vai precisar de uma garrafa plástica, um fio de linha, dois pauzinhos de madeira, um clipe de papel, dois elásticos de borracha e por fim uma isca, que nesse caso será usado amendoim. Depois de cortar o ombro superior da garrafa, é feito dois furinhos de um lado ao outro. Nesses orifícios serão colocados os pauzinhos, mais dois orifícios na parte da cintura e o elástico é colocado dessa forma. A função é puxar a tampa com impulso quando a presa morder a isca. Um furinho no fundo e a linha amarrada em torno do pescoço da garrafa. Para segurar a tampa antes dela ser puxada e lacrada, ele faz nós com um laço para apoiar o clipe de papel, que ao mesmo tempo segura a isca. Isso é o que vai acontecer quando o rato tentar comer a isca. Agora é só esperar. E quando o ratinho finalmente decide agarrar o amendoim, o mesmo aciona a armadilha, que se fecha rapidamente, aprisionando o pobre rato.